Vamos ao vivo com o Isael Espíndola, porque o Isael tem mais informações pra gente a respeito da Polícia Rodoviária Federal, que está intensificando as fiscalizações das rodovias por conta do feriadão aí pela frente, 7 de setembro, pra alguns feriados prolongados. Isael Espíndola, eu volto com você, bom dia! Bom dia, Ana, novamente. Pois é, há poucos eu falava aí desta operação que já começou desde as zero horas dessa sexta-feira, né? E agora a gente vai saber detalhes da Operação Independência, porque eu converso com o Inspetor Fagundes, da Polícia Rodoviária Federal. Bom dia, Inspetor! Começou desde as zero horas desta sexta-feira a Operação Independência e como ela irá funcionar aqui na região leste do estado? Bom dia, Isael. Bom, a Operação Independência, ela visa, porque há sempre em grandes feriados, há um aumento de fluxo de veículos na rodovia. Então, a PRF, ela intensifica o policiamento. Então, a partir de hoje, até terça-feira, vai ter equipes extras em todo o nosso trecho pra realmente estar fiscalizando esse grande fluxo de veículos, né? Aí a gente intensifica nessa parte de equipamentos obrigatórios, ultrapassagens, cadeirinhas, bebê conforto, ver se o pessoal tá respeitando o trânsito, que é pra tentar preservar o máximo número de vidas aí, né? Agora, Inspetor, o senhor falou nessa questão de segurança. Sempre nós estamos aí, junto com a Polícia Rodoviária Federal, falando, né? O Sinto de Segurança não ingerir bebida alcoólica e, mesmo assim, por conta desses ranchos, as margens aí da BR-158, sempre tem aquele ainda que insiste em beber bebida alcoólica e pegar a direção. Fico alerta. É, fico alerta. E uma coisa que é bastante frequente no nosso trecho, o pessoal às vezes ingere bebida alcoólica até tarde à noite, no outro dia de manhã vai pegar, pega a direção e acha porque bebeu no dia anterior que não vai acusar a ingestão de bebida alcoólica. Ele ainda vai estar sob efeito. Normalmente é de 12 a 14 horas pra sair completamente do organismo. E lembrando, não só que diminui os reflexos e a parte administrativa pro próprio condutor ali. Ele vai achar que tá bem, que tá em condições, mas se for abordado, for verificado que ele tá ainda sobre a influência de álcool, da ingestão de álcool, ele tem a suspensão da CNH e fica um ano sem poder dirigir ali, né? Agora, inspetor, outro ponto que chama atenção também é que nós estamos na rota do tráfico. Inclusive, essa semana foi uma apreensão aí de cocaína pura e pasta base. A Polícia Rodoviária Federal também está intensificando, tem intensificado ainda no combate ao tráfico de drogas. A nossa região aqui, como a gente tá próximo da região e fronteira, é frequente as nossas apreensões serem esse tipo de crime que acontece. E, principalmente, no feriado agora, a criminalidade, ela se aproveita que aumenta o fluxo de veículos e aí eles tentam passar. Então, a gente vai fiscalizar, vai intensificar a nossa fiscalização na parte de trânsito, ultrapassagens, principalmente. Mas, também, a gente vai pegar e fiscaliza muito essa parte da criminalidade, porque a criminalidade, ela aproveita do cidadão de bem que tá aqui em viajar ao final de semana pra tentar atravessar os ilícitos pra Brasil afora aí, né? Pra gente encerrar, começou hoje, então, a operação e vai até quando? Começou hoje e vai até terça-feira. Hoje começa, normalmente, hoje e terça-feira é onde tem o maior fluxo de veículos, né? Mas, todos os dias, sexta, sábado, domingo, segundo e terça, a gente vai estar com equipe extra na rodovia aí, intensificando a fiscalização. Tá certo, inspetor. Muito obrigado pelas informações. Então, tá aí, Ana, os detalhes aí da Operação Independência, que foi deflagrada pela Polícia Rodoviária Federal. Volto com você no estúdio.